Nós mantemos um programa de responsabilidade social que é permanente e que atendemos com as nossas ações diversas comunidades. Esse programa, ele tem o objetivo maior de impactar na realidade socioeconômica do município. Todos os cursos se envolvem realizando essas atividades cujo objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, especialmente as mais vulneráveis. E vai servir muito para nós doarmos aos portadores de câncer, pessoas que são carentes, que não têm condição.